O Ministério Público, aqui de São Paulo, pediu a internação provisória e uma avaliação psiquiátrica daquele adolescente que assassinou uma professora em uma escola pública aqui de São Paulo. Esse adolescente também feriu outras quatro pessoas e esse pedido foi feito depois que os investigadores descobriram os assustadores desse jovem. Mas e aí, William? O que pode acontecer a partir de agora? Conta pra gente. Vamos lá, notícia ao vivo. Olha, Passaia, as informações que vão chegando vão mostrando o perfil violento desse jovem. Olha, descobriram que ele estava falando para os alunos o seguinte, se vocês não me pagarem dinheiro, eu vou matar todo mundo, eu vou assassinar todo mundo. Ele estava coagindo os alunos, não se sabe se ele conseguiu o dinheiro que estava pedindo ou não. Esse fato e outros também de racismo e ofensas contra os alunos fizeram com que o Ministério Público pedisse a internação do aluno por pelo menos 40 dias. Essa é a primeira fase desse processo e também uma avaliação psiquiátrica. Essa é a primeira fase desse processo e também uma avaliação psiquiátrica.